Bom dia trailerandos, tudo bem? Mais um dia A caminho do Uruguai Se você não viu a série de vídeos Que é de paraquedas por acaso Dá uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores A gente é uma família que está No trailer, passeando Estamos indo no Uruguai Agora estamos perto da reserva do Taim Na Praia da Capilha E hoje nós vamos dar uma passeada lá na fronteira No Chuí, antes de entrar com o trailer Nós vamos só de carro para dar uma olhada, dar um rolê Acompanha a gente aí Bom dia Bom dia Onde vamos? Nós vamos para o Chuí Vamos lá, fronteira do Brasil-Uruguai Fazer o que? A gente vai trocar Fazer câmbio, né? Porque depois é feriado A gente não sabe como é que vai estar E vai ver o que tem por lá No free shop, as lojinhas Para não ter que fazer isso com o trailer acoplado A gente vai só com o carro Fazer um reconhecimento geral e câmbio Então vambora A gente vai ter que ver o que vai estar A gente vai ter que ver o que vai estar E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 depois termina a reserva Tem muita plantação E aí 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 Você comprou, Diana Eu comprei basicamente vinho, comprei umas cervejas e eu ganhei de presença som para o mercado. Eu comprei uma garrafa de cerveja. Uma. Essa aqui. Só. A Diana, a Diana comprou tudo o resto. Boa tarde. Muito bem, trailerandos. Câmbio feito, compras feitas. A Diana ficou lá porque tinha um carrinho cheio de coisas, então vou pegar o carro e pegar ela na porta e boa. Na verdade faltou comprar café e umas coisinhas de saboneteira que a gente esqueceu, tirou do trailer e não devolveu. Essas coisas, né? Coisa que não se faz. Quando você tem um enxoval do trailer, você não tira do trailer. Depois dificilmente volta. Então, tinha umas coisinhas de plástico, sei lá o que, mas tá difícil de achar porque supermercados são muito muvucados, eles não têm essas coisas. Pelo menos a gente não achou. Não sei se agora na saída a gente achar algum, para, mas se não, vamos nessa. Faz assim na cara? Chega um pouquinho pra trás, amor. Vai pegar a mão? Acho que o cara tá na contramano aí, não? Não. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês viram lá, almoçamos, eu levei a camerazinha pequena, porque, para evitar né, furdunço aqui. E a gente achou um por quilo lá, comida ruim, mas eu comi à vontade. Não é pro quilo, é buffet livre, que eles chamam. Então, você paga e come à vontade. E... Aí visitamos os free shops, aí a mulher lá do quilo, ela falou o seguinte, falou, olha... Eu perguntei pra ela, qual é a loja do free shop que é mais em conta, mais boa pra comprar, preço menor e tal? E ela falou, ah, os preços do free shop são tabelados. Então, se você for no mesmo produto, é o mesmo preço. E a gente tinha visto isso mesmo, e whisky, e algumas coisas, é o mesmo preço. Ela falou que eles podem dar um regalo a mais em uma loja. É, um presentinho, uma coisa assim, uma coisa assada, mas assim, é o mesmo preço. Então, o que varia é o tipo de produto. Então, o vinho que tem uma, não tem outro, vinho que tem outro, tem uma. Mas se você achar o mesmo vinho, o mesmo preço, vai ser o mesmo preço. Achar o whisky, Johnny Walker, 66 reais, é o mesmo preço. Red Lady. Então, é isso, agora nós vamos num free shop maiorzão que tem no outro lado da cidade. Aqui, vocês viram, é bem movu quente, bem cheio. Demora pra passar de carro, tem bastante movimento. Pra quem conhece São Paulo, parece 25 de março, assim. É, centrão de cidade, né? Aqueles calçadão de centro de cidade. Rumba, rumba, rumba! Música Música Legenda por Sônia Ruberti